Eu disse adeus A casinha, meu bem Do nosso amor em uma hora Eu disse adeus, mas não tinha Saudades que tenho agora Eu disse adeus Aos teus beijos também Ao avalar do meu ninho Disse adeus aos teus desejos E ao meu painel de azulejo Com Santo António, velhinho E ao dizer-te adeus, vendida Disse adeus à vida Quero o teu carinho Quero o teu carinho Disse adeus aos teus desejos E ao meu painel de azulejo Com Santo António, velhinho E ao dizer-te adeus, vendida E ao dizer-te adeus, vendida Diz adeus à vida Quero o teu carinho E ao meu painel de azulejo E ao meu painel de azulejo E ao meu painel de azulejo